Pessoal, chegamos a 299.850 inscritos, faltam só 150 para a gente bater a significativa marca de 300 mil. Então, pô, é a reta final, é o sprint final, se você não se inscreveu, inscreve agora, pega o telefone da sua esposa e se inscreve com o perfil dela, 150 pessoas para a gente bater 300 mil e eu poder liberar os quadros novos do sexto round, o Inimigos Entrevistam e também o Documento Queixo do Lucas Carrano, que vai ao ar na sexta-feira, 11h15 da manhã, esses quadros vão sempre às sextas-feiras, 11h15 da manhã, então aí a gente tem mais um dia para conseguir 150 pessoas e nessa sexta-feira já estrear. Vamos lá, pessoal, vamos continuar, porque eu conto com a força de vocês, beleza? Vamos para a resenha. Começou ontem à noite a 31ª edição do reality show The Ultimate Fighter, capitaneada por Conor McGregor e Michael Chandler. Aqui no Brasil, a exibição é integral a partir do UFC Fight Pass, que inclusive legendou toda a temporada. O programa é aquele de sempre, velho de guerra, com algumas pequenas diferenças. Por exemplo, nessa edição temos pesos leves e pesos galos, mas o tema predomina, são veteranos contra promessas. Aí, ao invés do treinador escolher lutador por lutador, ele escolhe um grupo inteiro, dos mais rodados, que já estiveram no UFC e acabaram dispensados, ou dos que buscam a primeira chance. Curiosamente, os dois grupos de veteranos ficaram com o Chandler e os dois grupos de jovens, né, as promessas, ficaram com o McGregor. Ah, sim, vão rolar alguns spoilers do primeiro capítulo aqui, apesar do foco do vídeo ser mais no confronto de treinadores. Primeiro que não vou enganar ninguém, não vejo uma temporada do TUF há muito tempo. E vou assistir essa aqui porque a demanda de vocês é alta. E a demanda é alta pelo quê? É pelo carisma do McGregor que tá carregando o programa, né? E o McGregor continua intenso, cheio de energia e verbalmente na ponta dos cascos. Já Chandler, por outro lado, é aquele bom rapaz, extremamente educado, de boas maneiras, no melhor estilo escoteiro. Aquele que faz a cama imediatamente depois de levantar e bota a camisa pra dentro da calça. Eu já tinha a impressão que a personalidade do irlandês engoliria o americano com facilidade. Mas depois de assistir o primeiro episódio, a coisa foi ainda pior do que eu projetei. Lembro bem de ficar com a mesma impressão pouco antes do TUF 10, porque o Quinton Jackson tem uma baita personalidade. Consegue ser engraçado e rude ao mesmo tempo. Mas pra minha surpresa, o Rashad Evans também tem personalidade forte, alívio cômico, consegue rivalizar com o Quinton Jackson. E por isso, a décima temporada foi a melhor, na minha opinião. Briga de cachorro grande. Diferente, por exemplo, do TUF 14, em que o Michael Bisping deitou em cima do Jason Miller, que é meio bobão, parecia ali uma criança indefesa na troca entre eles. Voltando pro episódio de ontem, o Chandler começa o show no melhor estilo fanboy, fazendo reverência ao maior ícone da história do esporte, que é o McGregor. Dizendo que todo mundo treme diante da persona do irlandês, mas ele não. Com ele vai ser muito diferente. Aí rola um bate-papo rápido entre os dois, que termina com o McGregor dizendo que vai destroçá-lo. E Chandler aceita calado. Na sequência, o Chandler tá fazendo um discurso meio chapa branca pra equipe dele, de que agora é a grande chance, esse tipo de coisa. O McGregor entra no meio, interrompe, e fala na cara dele que ninguém quer ouvir aquela bullshit. Outra, não mostrou no episódio de ontem, mas já vimos no teaser da temporada, o McGregor empurrando a cara do Chandler sem qualquer repercussão. Não sei vocês, mas eu já vi essa história antes. Passar muito tempo com o Conor McGregor não é fácil. O cara sabe entrar na sua cabeça, na sua pele, te irritar, fazer você se sentir acuado. O trash talk e o caos da competição fazem parte da natureza dele. É muito difícil igualar essa energia, porque o cara ainda por cima é um excelente comunicador. Ainda mais se você for de boa, temperado, com a cabeça no lugar e um sistema de moderação apurado como o Chandler. A gente viu bem o que aconteceu com o José Aldo quando ele precisou fazer um tour mundial de entrevistas com o Notório, como o brasileiro ficou afetado, sentido, com raiva. O meu ponto é que Conor e Michael passaram 12 semanas juntos gravando esse tuf. E pelo desequilíbrio no jogo psicológico e emocional, até o grau de subserviência e aceitação do americano, tá bem claro desde a largada quem é o alfa dessa edição. E no final das contas, o octógono é lugar de alfa. Quem engole, quem aceita, quem fica acanhado, ou até passa a admirar o adversário, acaba parando na panela. Lembro bem quando Pat Berry, marido da Rosina Marrunas, foi enfrentar o seu grande ídolo, Mirko Filipovic, Krokopi. Berry aplicou um knockdown no primeiro assalto e faltou só pedir desculpa. Depois entregou a luta subconscientemente e até fez uma viagem com o grande ídolo. Confesso a vocês que eu já não tava muito confiante nas chances do Chandler. Ele é menor, mais curto, pouco inteligente dentro do octógono, né? Que aí de luta baixa. E vamos combinar, ele foi escolhido exatamente por esses quesitos. Ainda parei pra escutar a opinião dos dois únicos caras que lutaram tanto com um quanto com o outro, né? Abre aspas pra Ed Alvarez. Chandler é um baita atleta. Só acho que a maneira como ele tem lutado e a estratégia que ele tá fazendo não é a forma de vencer o Conor McGregor. Eu imploraria a ele e ao seu treinador pra mudar esse estilo. Agora abre aspas pra Dustin Poirier, o diamante. Se o Conor voltar com algo próximo do que era antes, acho que ele vence em dois rounds. A minha impressão é que nas últimas rodadas o Chandler entrou mais pra participar, criar bons momentos e entreter o público do que pra competir e espremer o resultado a qualquer custo. Aí, estando maravilhado pela magnitude do confronto e engolindo o sapo do McGregor por 12 semanas, não acho que isso vai mudar. Talvez só piorar. Mas claro, esse são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre o primeiro episódio da 31ª temporada do reality show The Ultimate Fighter? Curtiram? Não curtiram? Vocês acham que o McGregor tá entrando na cabeça do Michael Chandler como eu vi ou eu tô completamente maluco? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, deixa aquele joinha que ajuda bastante a gente ser recomendado pelo YouTube no menu lateral e não percam, claro, a última resenha desse canal que foi sobre Beneil Dariush subestimando o Charles Dubrong. Tá dizendo que vai ser moleza. Será que vai ser moleza? Pra entender tudo, você clica no link aqui do lado e confere. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.